O município de Mafra participa na BTL Bolsa de Turismo de Lisboa. Naquele que é o maior certame do turismo nacional, são promovidos os diversos ativos do destino, nomeadamente o património natural das ondas da Reserva Mundial de Surf da Iriceira, o conjunto constituído pelo Palácio Basílica, Convento, Jardim do Cerco e Tapada, distinguido como património mundial da Unesco, bem como a gastronomia local. O grande destaque desta participação é a apresentação pública da certificação de Mafra como destino turístico sustentável, sela internacional atribuído pelo Instituto de Turismo Responsável. Tudo começa numa visão, suportada por uma ambição de ação e também algum atrevimento. E eu penso que foi a junção de todos estes elementos que fez com que Mafra se tornasse no primeiro município da grande área metropolitana de Lisboa, o primeiro município do litoral do país em Portugal, a certificar-se pela Biosphere Responsable Tourism ao nível de território, de destino. Houve a ousadia de provocar uma auscultação e uma participação pública em todo este processo, que ainda agora está a começar, esta responsabilização e envolvimento de todos ainda agora está a iniciar, e que procura que no curto e médio prazo se crie aqui um efeito de arrastamento maior e que ao território se juntem outros agentes, sobretudo os operadores privados que trabalham no domínio do turismo, para que se juntem a esta certificação do território e todos juntos ganhem uma força coletiva maior para mostrar ao turista e a todos aqueles que visitam Mafra que realmente estamos perante um território que procura ser diferente e que no dia a dia, nos pequenos e grandes passos, faz por ser mais e melhor. Hoje, 17 de março de 2022, é mais um dia importante para Mafra. E é importante porquê? Porque recebemos mais uma distinção, a distinção de destino turístico sustentável. É importante para as instituições, particularmente para a Câmara, porque representa aquilo que é o compromisso de todos nós no que diz respeito à sintonia com os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, no que ao turismo diz respeito, claro. É importante para os operadores porque representa mais uma oportunidade de promoção, divulgação e também diferenciação do destino Mafra e do destino Iriceira. E é importante, em última análise, para os turistas. Importante porque os obriga, por um lado, obriga a cumprir determinadas regras e, por outro lado, também lhes dá uma garantia de qualidade de que o destino que escolhem para as suas férias é um destino sustentável, um destino de qualidade.